Oi, pessoal, meu nome é Adriana, eu trabalho aqui no Recursos Humanos da PUC atualmente, mas trabalhei em outros setores, assim como Secretaria e Pró-Reitoria. E eu me lembro quando a gente fazia matrícula do pessoal e éramos, assim, um terço dos alunos que existem hoje no campus. E a matrícula era praticamente manual. O pessoal vinha, né, os alunos vinham para fazer a matrícula e tinham que passar todos pela equipe da secretaria, juntamente com os coordenadores, e a matrícula era toda manual. Então, os meninos faziam na hora, juntamente com os coordenadores. E ela tinha que demandar, assim, uma semana inteira, e muita gente envolvida, muita infraestrutura. E hoje em dia, toda essa matrícula é feita online, né, existe um sistema onde o aluno pode consultar todos os dados, todas as informações, ele efetua a matrícula via sistema e a coordenação consegue liberar a matrícula dele online também. E a gente sabe que a instituição está sempre preocupada na evolução, no bem-estar e comodidade dos alunos, né? PUC Minas, 20 anos em Poços de Caldas.